No caso desse balão, eu pessoalmente acho, esse é um balão que envolve algum tipo de espionagem, provavelmente. Explica pra galera o que foi o balão, Romulo. Teve um balão que foi parar nos Estados Unidos, que segundo os americanos, né, a China tá fazendo isso em todos os continentes, tem esses balões em todos os cantos. Os Estados Unidos derrubaram o balão, isso gerou um pouco de tensão, porque os chineses falaram, não, não era um balão espião, era só um balão meteorológico, mas é um balão, né, ele tá meio que solto, é difícil de dirigir, ele perdeu o rumo e foi parar em cima dos Estados Unidos. Os americanos falavam, não, é um balão, e ele consegue informações que um satélite, por exemplo, não consegue porque ele passa de maneira mais lenta. Não é um balãozinho, é um mega balão do tamanho de três ônibus escolares, com painéis. Eles acusam os chineses de espionagem, os chineses falam, vocês estão viajando, não tem espionagem nenhuma. Deram uma de João Sem Barça. É o tipo de coisa que acontece em grandes potências. Houve um acidente 20 anos atrás entre um avião de espionagem dos Estados Unidos, que teve uma colisão perto da China com um avião da Força Aérea Chinesa. Morreu o piloto chinês naquela época.